No Tag Games de volta Então gurizada, dessa vez aí mais uma partida do Rumo ao Estrelato Lembrando que muita gente tinha pedido pra eu voltar a gravar Rumo ao Estrelato Então vamos voltar aí com Rumo ao Estrelato E como Rumo ao Estrelato é uma série que eu não comecei a fazer muito Eu fiz acho que umas duas partidas se eu não me engano Se não foi até só uma Então eu vou pedir pra vocês já que deixam o like Bater essa meta aí de 100 likes pra essa partida aí, pra esse vídeo Porque se tiver bastante visualização, bastante like E tiver muita gente assistindo Daí eu vou continuar com essa série E lembrando também que nessa série eu não vou usar facecam Vou gravar só com o meu áudio e com a imagem do jogo Por quê? Porque leva mais tempo pra editar quando tem uma facecam junto E como é uma série de um Rumo ao Estrelato Que é uma partida que são vídeos de futebol mais dinâmicos Vou fazer isso só com a minha voz Sem a facecam pra ficar mais rápido Pra eu conseguir fazer mais partidas aí E conseguir fazer mais vídeos desse modo Beleza gurizada? Comentem aí o que vocês acham sobre isso E vamos lá pra partida Que é... Que é São Lourezo e o nosso time aqui Que eu não sei o nome direito é Yellow Black Não faço ideia qual é esse time Mas vamos brigar aí Vamos lutar pra gente conseguir um time melhor Começa o jogo então Yellow Black Que eu não sei qual é o nome desse time na vida real Que não deve ser Yellow Black Mas vamos lá Marlão Marlão com a bola Olha lá Marlão Tocou a bola pra não ser Olha lá meu Deus do céu velho Nosso time toca pro Marlão velho Toca essa bola Fominha cara Fominha Velho eu to jogando no modo estrela Se eu ver que não vai rolar no modo estrela Eu vou diminuir o nível do time Do... Do modo tá ligado Porque eu não tenho ideia do Rumo Estrelato Como é que é a dificuldade Mas eu botei no nível estrela aí Porque é o nível que eu jogo os jogos normais Mas Rumo Estrelato é um jogo diferente né Vamos ver como vai ser E eu quero que vocês comentem também Qual câmera jogar Se eu jogo nessa câmera aqui mesmo Ou eu deixo em outra Olha lá Marlão Marlão com a bola Meu Deus do céu Vamos lá vamos embora Vamos embora Vai Marlão Vai Marlão com a bola Uou Passei Não deu Chutou Bateu Olha ali Vamos cara Vamos fazer esse gol Vamos fazer esse gol Afasta a zaga Cara deixa eu ver se não tem um outro tipo de câmera Me falaram pra botar a câmera da bola Jogador bola Tá é só isso aqui que tem Vertical Visão do torcedor Me avisa aí qual câmera vocês querem que eu coloque Ah Se eu A bola Ou do jogador Jogador Tá Vamos ver esse jogador 2 aqui Vamos ver como é que é Peço que vocês Comentem aí qual câmera vocês querem que eu jogue Curizado Que é muito importante Pra mim saber isso Vamos pegar essa bola Toca no Marlão Cara Toca essa bola Mano é muito lento esse nosso time Ele é muito lento Pega essa bola Toca Vamos Pega a bola Boa Boa Marlão Vem lá atrás pra pegar a bola Toca essa bola Deixa de ser fome Meu Deus velho Eles não tocam Eles não tocam Ah tocou Tocou Uou Boa Vamos lá Vamos andar de boas aqui Olha essa bola Bolão cara É nem tanto Cara eu não sei que câmera eu jogo Essa câmera aqui é o melhor pra jogar Tem uma que me falaram Parece que é pra seguir a bola Não sei se tem como isso Da bola A câmera da visão do torcedor Visão do torcedor ao vivo Tá 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 Acho que esse aqui Vamos ficar nesse aqui mesmo Esse aqui acho que ele pega tudo Ele pega a bola na real Ele pega onde a bola estiver Acho que esse aqui é o melhor É o melhor É a melhor câmera mesmo Pega a bola Pega a bola Pega a bola velho Ó meus amigos Vamos atrás da bola velho Eu acho que eu nem fiz gol aí Olha aí velho Ele se arrumou estrelato né velho Mas vamos lá Eu não lembro quantas partidas eu joguei Mas eu acho que foi uma partida só Vamos lá velho Cara eu tenho a raiva de jogar contra a máquina Porque é isso aí cara Eles não erram o passe Tá ligado Fica esse jogo assim chato Arrebentei mesmo velho Arrebentei mesmo Tomei aí velho Vamos pegar essa bola aí caralho Mano não sei se eles vão substituir Me substituir agora Mas termina o meu tempo Vamos ver se os caras vão Cara olha a posse de bola velho Que ridículo 65% pra eles Só por Deus irmão Vamos lá que ainda eles não me substituíram Dá tempo de fazer um gol aí Mas cara Eu não sei se eu não vou diminuir O nível desse rumo estrelato né cara Ai rapaz Ai rapaz Sobrou a bola Sobrou a bola pra eles Pra fora Vamos lá Vamos lá cara Temos que fazer um gol pelo menos Rapaz Esse time tá Tá complicado Esse time aí Toca velho Toca a bola Toca a bola Aí rasguei o cara velho Mano do céu Velho Como é que a gente vai conseguir Uma posse de bola maior Que a dos caras Os caras Nosso time não pega a bola É só eles com a bola o tempo todo Daí vai dar como Ih deu ruim Deu ruim Afasta a zague Por que eu toco pela zague Não sei Boa cara Boa Isso Um do toque de bola Rapaz Ah velho Assim não dá Empatar todas as partidas Daí não dá né velho Toca Toca a bola Toca pro Marlão Boa Boa Toca pro Marlão Vamos entrando nessa bola aí caralho Olha o Marlão Vai bater Defendeu o goleiro Rapaz Boa Boa Toca aqui velho Toca aqui Você é louco mano Ih Tô com mal velho Tô com mal a bola Bate Uh Quase Quase Gol do Marlão Quase Quase Olha isso Olha o lance Olha o lance Marlão pegou a bola Foi invadindo Foi invadindo Gostou Gostou Levou pra dentro da grande área E depois chegou batendo forte o goleiro Spal Pra escanteio Temos uma chance aí no escanteio Grisada Temos uma chance no escanteio Não vamos Cadê eu velho Ah me substituíram Sacanagem mano Sacanagem Me substituíram Aí não Aí mano Aí não E termina o jogo E a gente foi campeão A gente foi campeão A gente foi classificado mano A gente foi classificado Porque a gente ganhou de 1 a 1 Fora de casa E tinha gol fora Gol qualificado Então É nóis mano É nóis E registro de atividades Não era esse que queria ver Marlão Oh show Beleza Vamos lá então Grisada Esse aqui era a Copa da Argentina Copa da Argentina Passamos para a próxima fase Da Copa da Argentina Beleza Show de bola cara Será que tem alguma coisa Para eu fazer aqui Diferente Deixa eu ver Mano Por que que tá É o Beira Hill lá no fundo Ah mano Por que que Beira Hill Podia ter Podia dar para escolher O estádio que ficasse no fundo Você não foi escalado hoje Ah vá Que milagre Cara Eu acho que Nem se eu consegui Nem se você quisesse Eu não conseguia trocar mais É até posso Eu posso botar no outro nível Tá ligado Mas vou deixar no modo estrela ainda Porque Quando eu ver que o negócio Tá Quando eu ver que eu não consigo fazer gol Eu vou aumentar Mas vamos ver Por enquanto eu vou deixar no modo estrela E vamos ver como é que vai ser Negociação cara Eu queria pedir transferência Não tem nada de transferência Vamos avançar o tempo Já que a gente não vai jogar essa partida né Então Nosso time empatou Porque nosso time só empata Tá ligado E perde Pelo que eu tô vendo A gente perdeu uma E empatou três E ganhou uma No campeonato de reitinho Com certeza Aquela que a gente ganhou Eu não tava na partida Porque eu não lembro Ter feito aí o gol E eu não lembro De ter ganhado uma partida Então né Ó Ficaria no banco Pelo menos isso No banco de reservas E agora Qual é a competição Qual é a competição Essa bosta Partida de hoje Condição Beleza Formação do time Calendário Hoje é Liga da Argentina Contra o Dependente É isso aí gurizada Então Espero que vocês tenham gostado Dessa partida Espero que vocês Deixem o like Comentem se vocês querem A continuação Comentem também Qual a câmera Que vocês querem que eu jogue Se é jogador 1 Jogador 2 Ou aquela padrão Que sempre jogamos aí As outras partidas Só que eu acho que não tem muita graça Pro rumo ao estrelato Aquela câmera Eu acho que fica entre a 1 E a 2 E vocês comentem aí Pra ver qual Que vai ganhar Beleza gurizada Então é isso aí Nos vemos no próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado aí Desse rumo ao estrelato Que eu estou continuando Um forte abraço a todos Então Nos vemos no próximo vídeo E falou Boa